Música Sensacional! Cadê o grito do povo? Cadê o grito do povo? Linda, 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 linda! Passou pra fora! Paixão sem limites A cidade virante não fala na padema Bora, 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 bora Linda, sensacional! Espora no subaco, o dinheiro é fraco Espora no subaco, o dinheiro é grosso Nossa, meu Deus! Linda, sensacional! Cadê o grito? Passou pra de pé! E bebo pico, chavalho Peguei o de porra, bora, bora, bora Rolaminha, porteira, linda, sensacional! O dono na boca do palaio Cadê o grito do povo? Linda, cura, porra! A cidade virante não fala na padema Vinicius dos Santos Vinicius dos Santos A companhia adrenalina O animal é ritual pra ele Saiu pulando, picado, rodando Na ponta do cachote, Vinicius Ele vem de Tarcino, o animal é o invasor É adrenalina, é a companhia Abriu o trinco da cancela Aburrando o grado Subindo lá em cima Estuqueando e desceu Viu o quê? Abriu o trinco da cancela Perdiu o porte Iva estuqueando lá em cima Na sua mão Que é sua Voltando no contrário O goiadeiro É da adrenalina Descendo Abriu o trinco da cancela Lançou a cabeça Jogou o ataque pra fora O alto O viola de castigo Rodando na sua mão O goiadeiro Rodando na sua mão Ele vem buscar o dinheiro Ele vem buscar o dinheiro Sangue e mão Sangue e mão É da cima O violazinho Abriu o trinco da cancela Carasal Gosto de Renópolis Arruma a mala Pantando na sua mão O goiadeiro Descansa Abriu o trinco da cancela Chegou a feira De Andrade De Tarabai Pulando Estuqueando lá em cima Viu o pé Esquenta Agora para a direita É da São Marco É da São Marco Parou É da Cia Tarumã Mandou a cancela pra fora Edilson do André da Silva Editar se voando E o extrovertido da Tarumã Rodando Vem buscar o dinheiro Vem buscar o dinheiro Vai rodando por ali Parou Pode aplaudir Pode aplaudir Impressionante I didn't take no shortcuts I spent the money that I saved up Oh mama running out of love Like my sister don't give a fuck